O Malu é o pai da noiva, o pai da noiva já, tá fechado já, o Malu é a mãe da noiva, tá? O Malu tem a sua filha? Também, né? Largou lá na... Largou lá na esquina. Ô Edu, tá tudo certo aí, Felipe? Porque o dedo fica só e o dedo, você tem a do arrasta-pé, né? É, só tem a marcação da quadrilha aqui. A gente tem um padre aqui que ele sabe se mirar, né? O padre é bom que improvise esse padre. Até ganhou o campeonato em progresso, né? Sem profissional, olha só. Reitado, parabéns aí da noiva. Então, vamos lá, é... Minhas, o noivo lá, fica com a noiva, vocês vão atacar na hora da roda, ok? E a rapaziada aqui, tô mostrando três meninas aqui de aniversário. Presente de aniversário pra elas, dançar um pedacinho da música. Quem for namorado termina a música, tô assinando namorado. Certo, Jorginho? Oficializou, assim? Só quero ver o selinho. Vai, dá o selinho, dá o selinho, vai. Selinho, selinho. Selinho, selinho. Aí vai sair, voltei, tentou. Beleza, solta pra mim, tu. Eu vou fazer uma roda no ritmo de... Vamos, senhor. Vamos levar o meio da mão. Tchau, 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 tchau. Boa! 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 Sinto falta dela, namorado com ela E nos bairros os pés do povo Pelo mapa curador Sinto falta dela, namorado com ela Nunca mais que nunca minha Sinto falta dela, namorado com ela Boa! Ai, a roda da saída da vida Eu não sei, acho que eu vou dar nota Hoje em dia, esse amor Como é que 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 tu me acende o meu amor Ai, amor Sinto mal da vela Amor com ela E os banchos com o fogo Ela anda por amor Sinto mal da vela Amor com ela E o pé mais lindo pra mim Uma namorada assim Aí, amor Beleza Parabéns pra você Nessa data Fui uma felicidade Fui um dano sem vida E pra ele, nada Como é que é? É pique, é pique É tal hora, hein Bora Beleza, moçada Feliz aniversário Muita saúde Muitos suque pra vocês Que a vida traga todas as coisas boas E agora Quem vai participar da quadrilha Dentro da pista Dentro da pista Nós vamos chamar agora A guarda-ponta Vamos lá A igreja tá montada